Eu não gostaria nunca de começar o Balão Geral com a notícia dessa, mas não sou eu quem defina. Chega lá, os editores estão conversando, o diretor também, eu falo, onde vai parar a violência? Mãe e filho foram assassinados dentro de uma casa na região nordeste mineira. A ação criminosa foi registrada no bairro Laticínios, na cidade de Nanu. Gente do céu, Nanu que é, quem vai contar pra gente esse caso é o Fantoni Peço. Ei Fantoni, eu tenho uma paixão por Nanu que eu tenho um grande amigo lá, o Josué. E recentemente, a gente contou aqui que tinha uma onda de violência em Nanu que depois foi resolvida a onda. Mas esse crime aí, do que se trata Fantoni? Bom dia pra você amigo. Bom dia Nicomedes, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balão Geral. Nicomedes, após dois meses, a paz em Nanu que foi abalada. E de que forma Nicomedes com a morte de mãe e filho? O Gabriel Ferreira Gomes, de 23 anos, ele foi assassinado juntamente com a mãe dele, Aline Ferreira da Silva, de 41 anos. O crime aconteceu dentro da casa da família, no bairro Laticínios, em Nanu. E segundo informações de uma testemunha, ela estava dentro do imóvel. Quando percebeu a invasão por parte dos suspeitos, ela saiu correndo e só escutou os disparos. Horas mais tarde, ela ligou pra polícia perguntando sobre o estado de saúde das vítimas. E aí foi informada que elas haviam falecido nessa situação. Nicomedes, a polícia, quando chegou ao local, verificou que haviam pelo menos 73 estojos de disparos de uma arma de fogo calibre 9mm. Além de que há suspeita de que as vítimas tenham sido golpeadas por um instrumento que ainda não foi determinado pela perícia no local. Então, Nicomedes aí, o primeiro crime bárbaro, o primeiro crime com requintes de crueldade em Nanuque, nesse ano. Um duplo homicídio, mãe e filho. E agora vamos, Nicomedes, contar com o Disque Denúncio 8.1. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a localizar quem são os suspeitos desse crime. E, infelizmente, Nicomedes, a gente expressa aqui os nossos sentimentos à família, pelo passamento do Gabriel Ferreira Gomes, de 23 anos, e também a mãe dele, Aline Ferreira da Silva. Mas, segundo levantamentos da polícia, o local era um ambiente suspeito de tráfico de drogas. Então, aí uma hipótese, ou também uma vingança, ou um acerto de contas. São possibilidades, Nicomedes, que a polícia vai investigar a partir de agora. E, evidentemente, a participação da população é importante para informar algum detalhe a respeito desse crime, Nicomedes. É, e desta feita, a paz foi abalada de forma muito cruel, né? Mãe e filho, né? Independente da ambiência, né, Fantônia? Do local ser um local que... Onde fala-se de coisas de tráfico de drogas. Independente disso, né? Independente de local, né? Misericórdia. Obrigado, viu, meu amigo?